Música Amigos do Olaria, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar o show que teve nesse final de semana no Olaria Atlético Clube. Foi um show muito gostoso, foi Alcione com Vida Belo. Muito bom. Vale a pena vocês verem um pedacinho desse show. Vocês vão curtir bastante. Agradeço a presença de vocês aí, assistindo sempre ao YouTube, a esse canal do Amigos do Olaria. E vamos ao vídeo. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se amor chega assim e esta maneira, não teme a culpa. E se amor chega assim e esta maneira, não teme a culpa. Amor de compra e en casa, amor de no passado. Bem, 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 bem. Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá